Deixa a gente falar agora de mais um caso revoltante no sul de Minas, infelizmente mais um estupro que foi registrado aqui na região, dessa vez em Campos Gerais. A vítima, uma mulher de 37 anos, teria sido atacada dentro da própria casa e ao lado da filha pequena. O Vinícius Ramos vai trazer os detalhes aqui do nosso canal. Vinícius, esse abusador aí já foi preso, Vinícius? Que tristeza, hein? Já sim, viu, Tibé? Esse homem tem 19 anos e ele foi reconhecido pela própria vítima, que é uma mulher de 37 anos. Essa vítima procurou a polícia civil, disse que ela dormia em casa ao lado da filha recém-nascida quando a acordou e se deparou com esse homem deitado na cama dela e a tocando. Ela tentou confrontar esse homem que conseguiu fugir. Depois que ela procurou a delegacia, os policiais civis então iniciaram as buscas por esse suspeito e encontraram aí esse homem na casa da avó dele, também em Campos Gerais, aqui no sul de Minas. Ele foi levado para a delegacia e ao ser questionado, confessou ter invadido a casa da mulher, mas negou ter abusado. Um detalhe que chama bastante atenção, Tibé, é que esse suspeito é vizinho da vítima, ou seja, eles já se conheciam. E a gente, como você disse aí no início, né, mais um caso revoltante registrado aqui no sul de Minas. Nessa semana mesmo a gente mostrou um caso da cidade de Paraguaçu, também aqui do sul do estado, onde um trabalhador que prestava serviço ali na casa da vítima invadiu a casa da mulher e também a abusou sexualmente, além de ter ameaçado com uma faca. Uma situação complicada, né, Tibé? Quanto a esse caso, né, de Campos Gerais, o suspeito teve a prisão preventiva decretada, viu? É com você. Obrigado, Vinícius, mais uma vez, mais aí no link, trazendo informação. Ô, gente, eu falei ontem e tornou, repeti hoje, o cara que tem a coragem de fazer esse tipo de coisa aí, no mínimo uma boa coça, mas como a polícia não pode bater, e quando ele chega dentro da cadeia, ele vai para uma cela especial, ele fica ali num reservado, num seguro, porque senão o povo mata ele lá dentro, né? Mas é só para vocês saberem aí, também em Campos Gerais, na cadeia aí, que ele chegou aí já na cadeia, né? E ele pode fazer isso com uma mulher de qualquer um de vocês aí, tá? Inclusive, capaz... Obrigado.